Falar nisso, Caio, estou... uma amiga que escreve, ela fala assim, eu estou nos Estados Unidos há dois meses. Quando eu cheguei aqui, eu vi a facilidade, Caio, de se ganhar dinheiro com corpo. Corpo? Ah, mas muito. Eu conheci muita brasileira, meu amigo, gostosa, que ganharam uma grana. Tudo à venda. Na Flórida, em Nova York, em Los Angeles, mas muita grana. Aí você chega aquela menina, chega do interior do estado do Rio, toda gostosinha, pobrezinha, e seis meses depois, BMW conversível para lá. É mesmo. Vão botando grana. Dois, três, quatro mil dólares no fim de semana. Nossa. Se for uma mulher de estampa. Se for comercial. E se souber se portar, se for do tipo que consiga entrar num iate na sexta-feira com o cara e os amigos e outras meninas, e ficar até domingo, se comunicar legal e for uma menina que tenha finesse, vai ganhar uma grana nos Estados Unidos. Agora a alma vai virar pasta, né? É. Mas e aí? Aí ela só fala assim, eu não quero ir por esse caminho, me ajuda, Caio, por favor. Pois é, filhão, eu conheço muitas meninas que foram. E o resultado é sempre o mesmo. Com raras exceções, eu vi alguém sair antes de virar pasta. A maioria vai olhando em volta e dizendo, não, não tenho nada melhor. E vai ficando. Porque a grana é grande. Mas vai ficando. Quando veja, se passaram cinco anos, dez anos, quinze anos. Aí, depois de um tempo, só algo muito inusitado, tipo, encontrar um cara muito legal, que sabendo da história e dificilmente ele não saberá, queira você e honre você. Porque acontece, mas são raros os caras. Na maioria das vezes, escolhe-se esse caminho e queima-se pontes para frente e para trás. Sem falar no fato de que há uma introjeção de autorrejeição muito forte. Você ter que engolir sapo desse jeito, engolí-lo pela vagina, é uma agonia. É você ter uma pessoa que você não ama, não conhece, não quer conhecer. Às vezes é interessante, é bonitinho por fora. Outras vezes você vê que, mesmo que seja tratável por fora, é um nojo por dentro. Outras vezes chegam aqueles caras escrachados, cheios da grana, querem te usar como um pedaço de carne, como uma égua só. E você vai comendo essa introjeção de autoimagem esmagada, de autodepreciação. Você vai engolindo o veneno amargurado daquilo que você faz contra você, contra a sua alma, contra a sua consciência, contra o seu futuro. Aquilo que você faz pedindo a Deus para olhar para o outro lado, os anjos para se retirarem e rogando aos céus que a sua família nunca fique sabendo. E que o homem que você venha a amar, ou nunca se interesse por isso, ou se vier a saber, tem uma capacidade divina de acolher e de perdoar. Sinceramente, minha filha, eu não trato prostitutas como os religiosos tratam. Eu trato como Jesus tratou, com carinho, com acolhimento e sabendo que tem muita meretriz que precede a um monte de gente que se julga especial e que está para trás do reino de Deus. Porque só Deus sabe o coração. Mas olhando a história, a vida, a realidade, o quadro, a alma da mulher que se entregou à prostituição, eu te digo que é destrutivo, que é corrosivo, que é abrasivo na alma, que vai comer você, que é suco gástrico, dando refluxo na tua alma, comendo tudo, devorando o teu ser. Por isso eu oro por ti, para que a tua fé não desfaleça e para que tu não escolhas esse caminho largo. Que tu permaneças na vereda plana, no caminho estreito, que tu entres pela porta da vida, que tu não decidas transformar pedras em pão, teu corpo em oferenda por causa da tua necessidade de dinheiro. Que o santuário do Espírito de Deus, que és tu, seja preservado em amor e em pureza para quem tu ames. E se tu és bela, minha filha, não entregues as tuas joias aos portos. Não faças isso. Trabalha, faça housecleaning, babysitting, faça o que você tiver que fazer, ganhe menos, ganhe pouco, mas preserve a riqueza do seu ser intacto. Trabalhe com honestidade e Deus te honrará. Eu já disse isso para centenas de moças nos Estados Unidos, e as que obedeceram, casaram, tiveram filhos, têm suas casas, são equilibradas, vivem vidas felizes. E eu não estou falando de conceitos, minha mente está se enchendo de rostos, de meninas lindas que decidiram não se venderem, não colocarem a delícia dos seus corpos e das suas belezas ao serviço da luxúria perversa, e do dinheiro, que se chama fácil, mas que deixa as consequências horrorosas, venenos e ronchas e marcas e traumas, e às vezes raízes espirituais plantadas em nós e que são iníquas. E saiba de uma coisa, ninguém faz trocas em relações contaminadas sem que isso deixe pedaços do outro na gente. A pessoa que se entrega à prostituição acaba carregando uma gambiarra de traços espirituais malignos, de taras, de doenças, de obsessões. Mas você está pensando que você não é uma esponja de absorvimento? Você é. E escreva aí União Contaminadas no meu portal. Uniões Contaminadas, que é o que eu quero que você leia hoje. Uniões Contaminadas. Vamos ver quem chegar primeiro ganha um presente. Dez. Dez. Ele botou no singular, né? Eu botei no plural, deu cinco. Então põe União que dá mais. É. União Contaminada. Contaminada. Olha lá o texto lá. Qual é o texto? Uniões Contaminadas. É esse aí, ó. Esse aí. Esse é o texto. Você tem que ler, ler, ler e pensar nele, minha filha. Ele é verdade. É verdade do Evangelho pra você. Caio descreve os sinais pra que uma mulher não caia em uma União Contaminada. Dá pra clicar nesse aí? Só não dá pra abrir, não é? Não, no de cima, Gabriel. Esse aí. Clique, por favor. Dá pra ver? Dá pra botar áudio aqui? Eu estou me separando de um casamento. Sei. Tem 36 anos e sonho em encontrar uma boa companhia. Ainda não saí com ninguém. É um homem? Eu acho que é uma mulher. Uma mulher? É. Sim, é uma mulher. Ainda não saí com ninguém, mas converso com uma pessoa. Trinta e quantos? Seis. Seis. Separada, 36 anos, está conversando com uma pessoa. E tem o medo de não saber identificar uma União que contamina. Eu queria uma pessoa cristã, embora ele seja uma boa pessoa. Então, você tem aí dentro os sinais de uma União que contamina. É o que eu vou dar a seguir. E está tudo pronto pra você. Termina daqui, entra ali. Por favor. Tá bom, minha filha? Uniões contaminadas. E o texto abaixo. Primeiro registro em vídeo. E em seguida, o texto. Tá certo? O texto é fantástico. É. Fantástico. Leia.